Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e estamos com um jogo novo no canal. Um jogo novo, não apenas um jogo novo, um jogo que eu já venho esperando faz um tempão. Eu estava tentando pegar uma key beta dele faz um tempo, mas não consegui, e hoje, exatamente no dia de hoje, dia 12 de março, saiu o Early Access e eu não perdi tempo. Já comprei para trazer para vocês aqui para o canal. Não é um jogo que vai ter batalha, essas coisas, não é o que vocês estão pensando. É um jogo que é baseado na experiência da automação, isso vocês vão ver conforme o gameplay for rolando. Eu fiz aqui o tutorial, o começo do jogo é meio encalhadinho, porque você tem que ir liberando as coisas, mas a proposta é que depois fique tudo realmente automático no jogo. Vamos iniciar aqui uma partida, um novo jogo. Aqui nós temos algumas opções, cenário padrão, avançado e criativo. O criativo fica tudo liso, aí você pode construir tudo, eu vou no padrãozinho. Se você for clicando aqui, ele vai gerando automaticamente. Eu vou deixar em planícies e rios mesmo, não vou alterar, vou deixar no padrão. Bioma também eu não vou alterar nada aqui de bioma. O tamanho do mapa, acho que eu vou deixar no amplo, tem infinito aqui também. Vamos pôr infinito? Vamos pôr no infinito. Modo criativo, desligado. Colocar base automaticamente, eu deixei desligado que eu quero escolher aonde eu vou para a minha base. Área de início suave e desligado, tanto faz isso aqui, porque se eu ligar ela, se eu ligar ela, está vendo que deu uma abaixadinha ali no terreno? Essa diferença aqui, a área de início, é porque é o local onde você vai iniciar o jogo se você quer ele um pouco mais liso ou se você quer ele normal, vou deixar normal, vou deixar desligado. E o estado inicial padrão, são as eras aqui, era da agricultura, era da máquina e era da magia. Exatamente isso vocês ouviram, era da magia. Vamos lá, vamos para o jogo. Criar. Vamos criar aqui nosso mapa. Deixa eu tirar aqui para não mostrar as dicas. Vamos fechar aqui, beleza. Você é jogado num mapinha aqui, tá? Essa aqui é a sua área inicial lá, que pergunta se você quer ela um pouco mais lisa ou se você quer ela mais normal. Aqui são as áreas em volta que a gente tem, tem que comprar para poder possuir essa área e a gente pode minerar, mas não dá para ver os recursos até comprar, eu acho. A gente só pode visualizar a nossa área inicial aqui. Então vamos lá, vamos iniciar o jogo. Primeira coisa que tem que fazer, apertar a tecla B aqui, ir em edifício e arrumar um lugar para construir nossa base. O recurso primário inicial, como na maioria desse tipo de jogo, é sempre a madeira, né? Vamos pegar aqui um lugar onde tem a madeira e pedra, né? Vamos pegar um lugar bacana aqui onde a gente tem a madeira e pedra e tem um espaço legal para a gente fazer nossas casas. Eu acho que... deixa eu ver... Deixa eu procurar uma área reta aqui. Aqui até que está legal, aqui tem um espacinho legal aqui, aqui acho que é carvão, é carvão. Se você passar o mouse em cima, você consegue ver os recursos que tem ali na parte de cima. Aliás, se você clicar em cima, fica parado. Então cada um desses recursos aqui pode ser consumido, ele vai ser tirado daqui do local, então ele não vai durar para sempre. Todos os recursos são removíveis, eles não vão durar para sempre. Deixa eu ver... Acho que eu vou fazer por aqui mesmo, porque aqui a pedra está meio ruim, né? Um pouquinho de pedra aqui, mas... O terreno aqui está um pouco acidentado. Acho que eu vou começar lá do outro lado mesmo, vou começar por aqui. Vou começar aqui, tem pedra, tem comida, tem tudo aqui em volta. Então vamos lá, tecla B, edifícios, base. Vou fazer nossa base aqui. Se eu apertar a tecla R aqui, você consegue rodar, está ao lado da construção. Eu vou fazer ela encostada aqui na madeira e na pedra. Vou fazer ela aqui. Pronto. Não precisa dar pausa, pelo menos pelo que eu vi até agora, não tem necessidade nenhuma de você dar pausa no jogo, porque eles não sentem fome, tá? Eles não morrem, eles não têm necessidade, essas coisas assim. São meio que imortais esses bichinhos aqui, que eu não sei o nome deles, né? Eles colocaram aqui como worker, né? Mas talvez eles tenham um nome mais para frente. Por enquanto nós estamos no early access ainda, né? E aí a primeira coisa que a gente tem que fazer é coletar material, tá? Voltar aqui nos edifícios aqui, ó. Você vê que o primeiro edifício que a gente tem liberado aqui é a casa, ó. Mas para fazer a casa precisa de 15 de madeira. Então o que a gente faz? A gente clica no nosso worker aqui e clica com o botão direito na madeira. Tá? Vamos lá, vamos pegar esse aqui também para pegar madeira. E esse outro que está aqui. Madeira também. E esse aqui que está na pedra, enfiado aqui na pedra. Vou colocar ele para pegar a pedra. Ver se ele está pegando. Ele está preso, né? Ih, rapaz. Deixa eu ver se consigo tirar ele daqui andando. Não, ele está preso mesmo. Não foi um bom lugar para começar ali com o worker preso ali. Ó, já estou com 36 de madeira já. O jogo não aumenta a velocidade, tá? O máximo você pode fazer é pausar. Mas não tem necessidade, tá? É um jogo, tipo, ele é um bem sandbox mesmo esse aqui, tá? Tipo, você não precisa se preocupar com intempéries no jogo. Pelo menos pelo que eu vi até agora. Eles estão pegando madeira ali. Então agora a gente já pode começar a construir nossas casas já. O terreno, eu não prestei atenção direito. Mas o terreno aqui também era bem acidentado, né? Vamos ver se eu consigo fazer casas aqui. Até dá para fazer, mas... Acho que não foi um bom lugar. Mas tudo bem. Esse aqui é só o primeiro para apresentar o jogo, né? Fazer a casinha. Vou fazer aqui mais perto aqui, ó. Fazer ela aqui virada para lá, tá? O Q e o E aqui giram a câmera, tá? E o ASD aqui faz a movimentação. A partir do momento que você coloca a casa, você ganha um aumento de população. Cada casa aumenta dois de população. Isso faz com que você possa contratar novos trabalhadores, tá? Então agora eu posso contratar mais dois trabalhadores. Eu posso colocar em qualquer lugar do mapa que eu quiser, tá? Olha lá. Posso colocar eles em qualquer lugar do mapa. A partir do momento que eles estão no mapa, você já pode começar a coletar recursos. Então o que eu vou fazer? Eu vou começar a aumentar meu ouro. Como é que eu aumento o meu ouro? Eu pego o recurso e levo direto para casa. Então eu clico com o botão esquerdo no meu trabalhador. Seguro o botão direito aqui nos cereais e solto em cima da casa. Tá vendo? Eu vou começar a ganhar dinheiro aqui nessa casinha aqui. Olha lá. Comecei a produzir dinheiro e estou produzindo madeira sem parar. Beleza? Fazendo isso, vamos ver se liberou alguma coisa aqui para a gente. Liberou a serralheria. Mas para fazer a serralheria eu preciso de pedra. Infelizmente o meu trabalhador que estava responsável pela pedra ali. Ele meio que... Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu pegar esse aqui para... Pegar isso aqui. Deixa eu ver se com este aqui eu posso tirar essa pedra aqui para ajudar o amigo ali que ficou preso. Deixa eu ver. Ele está dentro dessa pedra aqui, né? Deixa eu tentar tirar essa pedra aqui. Tentar pegar esse aqui. Para tirar essa pedra aqui também. Deixa eu ver. Está dando certo. Não, os dois estão tirando aquela pedra ali. Quero que tire essa aqui. Aí, essa aqui. É, eles não estão me obedecendo. Estão tirando aquela ali do canto ali. Ah lá, agora ele foi. Boa. Quero que tire essa pedra aqui logo. Eita, a câmera está ruim assim. Tirar um pouquinho. Aí, quero que tire essa pedra aqui logo porque tem um worker meio preso ali, ó. Um trabalhador preso. Deixa eu ver. Aqui tem 156 e aqui tem 195. Está vendo? Ele vai tirando de um em um. Vamos lá. Já dá para construir a serralheria. Edifício. Ó, caminhos também aqui já liberou os caminhos aqui, ó. Eu posso construir para aumentar a velocidade. Velocidade deles, ó. Posso construir caminhos em lugares onde eles estão andando. Vai deixar eles mais rápido. Deixa eu virar a câmera aqui. Aqui, está vendo? Vou deixar eles mais rápido aqui, esse caminho. Deixa eu ver o que apareceu de novo aqui para a gente. Tecla B, edifícios. Dá para passar aqui para baixo as coisas que você quer mexer rápido. Por exemplo, se eu quiser serralheria, eu ponho a serralheria aqui embaixo. Ué, não foi? Ué. Acho que não dá para trocar ainda. Acho que ainda não dá para trocar, mas depois dá. A serralheria já está aqui no 5, né? Então eu aperto a tecla 5 aqui. Deixa eu ver se tem algum lugar que eu possa colocar isso aqui. E aqui perto. Faltando alguma coisa para construir, né? Edifícios. Ah, falta um trabalhador. Eu não tenho espaço para... Eu não tenho população para construir. Então, tipo, tem edifícios que eles pedem população para ser construído. Mesmo não fazendo o trabalhador. Tá, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer mais uma casa. Construir aqui edifício, casa. Tá, a construção é feita na hora. A partir do momento que ela está feita, eu já posso... Vou só ver um local aqui. Vou fazer aqui, ó. Está melhor porque está mais... Aí. Fiz ali e já liberou a calha. Está vendo? Como é que funciona essa calha? Olha lá aqui. Para fazer ela, eu preciso de madeira. É de tábuas, na verdade, né? Aqui, ó. Caminhos. Olha lá, eu preciso de tábua. Tábua, ela é matéria... Ela é material feito com madeira. Então eu preciso da matéria-prima madeira. Aqui, é feita aqui, ó. Na serralheria que eu acabei de construir. Então eu venho aqui na serralheria. Placa de madeira. Olha lá, já começou já. A receita já foi selecionada aqui, ó. Para fazer placa de madeira. Porém, se vocês perceberem, eles não entregam madeira lá. É o que eu estava falando para o pessoal no... No grupo do WhatsApp hoje. Quando eu comecei a jogar o jogo. Ele é um jogo extremamente automatizável. Porém, ele não é nada automático. Olha, eles começaram a entregar aqui agora. Ele não é nada automático, tá? Então, tipo, tem várias coisas que você vai querer que os... Que os trabalhadores façam que eles não fazem automaticamente, tá? Então tem que prestar muita atenção nisso. Deixa eu ver aqui, ó. Eles pararam de entregar aqui. Deve ser porque encheu. É. Tá vendo? Encheu aqui de madeira. Por isso que eles começaram a entregar aqui, ó. Na serralheria já está trabalhando, já está fazendo tábuas, ó. Já tem oito, tá? Então, para tirar essas tábuas daqui. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que clicar nesse trabalhador aqui. Nenhum trabalhador que esteja disponível. Segurar o botão direito em cima da tábua aqui. E puxar para a minha base. E aí ele vai começar a levar as tábuas para lá. Porque se encher de tábua aqui, ó. Se chegar a dez, para a produção. Tá? E só fica entrando madeira. Agora eu estou começando a trazer tábua para cá. Então, agora eu tenho quatro tábuas guardadas aqui, ó. Com as tábuas na mão, eu já posso começar a trabalhar a parte das calhas. Tá? Não é obrigatório aqui no início. Mas, dependendo da situação, já ajuda um pouco. Se eu quiser, por exemplo, colocar um sistema de calhas aqui, ó. Para levar até aqui no canto aqui, ó. Até aqui. Voltar aqui. Aí eu pego um trabalhador. Mais um trabalhador para pegar madeira. Trabalhador. Vou colocar ele aqui. Aí ele fica parado. Enquanto eu não der uma ação para ele. E aí eu seguro aqui o botão direito em cima da árvore. E solto em cima da calha. Olha lá. E a calha aqui tá um pouquinho... Pera aí. Deixa eu mudar aqui o lugar da calha. Tem que ter a... Esquecemos da gravidade, né? Essa calha aqui eu tenho que retirar. Para retirar, eu tenho que voltar na construção de calha. E apertar o botão direito em cima, tá? Olha lá. Tá vendo? Não esquece da gravidade, tá? Com as calhas, você tem que... Tem que considerar a gravidade, tá? Tem que ser sempre uma descida. Beleza? E aí eles já estão trabalhando. Já estão trabalhando na remoção de árvore. Deixa eu pegar esse cidadão aqui que ele tá tirando... Essa árvore. Pegar e mandar ele tirar essa árvore aqui, ó. Pra começar a me livrar espaço desse lado aqui. Deixa eu ver se eles livraram o outro trabalhador. Ainda não. Tá preso aqui, né? Deixa eu ver o que aconteceu. O que ele foi lá atrás? Ah, ele tá pondo na calha. Que cabeção. Tá parecendo os duplicantes. Deixa eu ver aqui. Não, deixa eu dar a pausa pra pegar ele e falar pra ele que eu quero que ele pegue essa pedra e solte aqui. Acabou o espaço? Ah, tá. Acabou o espaço. Estranho, ele pôs a pedra aqui, mas a pedra não entra aqui, ó. Tá vendo? A pedra bloqueou o local. Ele tá mandando pro local mais próximo. É que eu tô com pedra demais já. Quando você tem muita gente e não tem o que fazer, começa a pegar comida, tá? Comida vira... É, eles tão com o material na mão, tá? Com o material na mão, eles não carregam mais nada. Então, você tem que clicar neles. Vira aqui, ó. Em cima do inventário aqui, ó. Vira aqui em cima do inventário. Opa. Consegui fazer ele soltar. Clica nele. Clica nele. Clica nele. Ele não tá soltando. Deixa eu ver se eu consigo fazer ele soltar. Tirando ele daqui. Peraí. Peraí, peraí, peraí. Calma, calma. Começamos a jogar agora também. Clica aqui. Por que eu não tô conseguindo remover? Ah, deletei o worker. Vou deletar isso aqui também. O certo era eu clicar e poder selecionar o que eu quero tirar. Aqui, assim, ó. Era pra ter acontecido isso. E eu apertava aqui em apagar conteúdo. Não tem problema. Deletar ele só permite que você coloque de volta, tá? Então aperta a tecla 1 aqui de novo, ó. Coloco de volta aqui os dois. Eu quero agora que eles fiquem pegando cereais aqui também. Pronto, tamo com 8 de população. Esse aqui tá parado também porque eu não consigo retirar o negócio dali. Interessante. Tem que deletar ele. Tá? Por isso que eu falei. O jogo não é automático, tá? O jogo é de automação. Então se o trabalho que ele foi mandado fazer, caso não tenha mais rotas pra ele fazer esse trabalho, ele vai ficar parado, tá? Então toma muito cuidado com isso. Eu não tenho mais onde pôr pedra. Então vamos construir agora o restante das casas pra gastar madeira. Posso fazer 4 casas. Aí eu tô no meu limite de casas agora. Pra eu aumentar a quantidade de casas eu tenho que aumentar o nível da minha base, tá? Pra aumentar o nível da base eu preciso de 20 moedas, 10 tábuas, 20 pedras e preciso de felicidade em 4, tá? Vamos ver se liberou aqui alguma coisa, ó. Liberou o moinho de cereais pra eu fazer farinha, tá? Liberou a oficina e a caixa. O que eu vou fazer? Eu vou construir aqui agora. Liberou alguns blocos estruturais aqui também, ó. Que eu ainda não usei. Plataforma empilhável em que estradas, calhas, escoamentos e outras vias pode ser construída. Ah, isso aqui é pra eu aumentar um ponto, né? Que nem eu queria construir aqui naquela hora a calha. E não deu por causa da altura, né? Eu teria que colocar uns blocos desse aqui, ó. Tá vendo? Aí eu construiria a calha ali e daria certinho. E essa pedra aqui me atrapalhou, hein? Não vai deixar a madeira descer. Parou de entrar madeira. Sacanagem. Tirar isso aqui e construir... Opa. Aí. Obrigado. Então agora eu tenho espaço pra 12 trabalhadores. Tá? Eu posso colocar os trabalhadores o tempo que eu quiser, a quantidade que eu quiser. Ou eu posso determinar que eles trabalhem num edifício específico. Que nem, por exemplo, aqui. Tem um trabalhador e tá trabalhando a 100%. Eu posso, por exemplo, aumentar aqui, ó. Pra colocar 5 trabalhadores e trabalhar a 200% de velocidade. Mas no caso aqui não tem necessidade porque mal tá conseguindo encher aqui com madeira, né? Eu tenho 2 entregando madeira aqui. Eu vou colocar 2 aqui, ó. E aí pra cada trabalhador que eu coloco aqui, eu gasto 1 de população. Olha lá. 125, 150%. Sobrou... Eu tenho 9 de 12. Agora eu tenho mais 3 disponíveis, ó. Já ficou liberado aqui pra eu fazer o upgrade, ó. Porque conforme eles vão entregando alimentos nas casas, tá vendo? Vai aumentando a felicidade, ó. Então eu posso clicar aqui pra fazer o upgrade, ó. Olha lá. Casa, o máximo foi aumentado pra 4. Ó. Agora eu posso fazer upgrade na casa. Fazer upgrade nessa casa. Fazer upgrade nessa casa. Nessa casa. E nessa casa. Olha lá. Minha população agora aumentou pra 20. Tá? 9 de 20 eu tô. E eu posso fazer mais 4 casas. Tá? Quando eu aumentei o nível aqui, aumentou mais 4 casas de tamanho. Por enquanto, ainda nada de automação, né? Claro. Eu não sei aqui pela descidinha, a rampinha aqui, né? A calha de descida aqui. Mas, aos pouquinhos, a gente vai chegando lá. Esse primeiro episódio aqui foi mais pra dar uma apresentada pra vocês. Como funciona a mecânica do jogo. A gente continua daqui no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E compartilhe nas suas redes sociais.